E você que tá aí do outro lado, o papo agora é reto, são 11 horas e 7 minutos. Obrigada pela audiência, hein? Olha que comemoração linda, Ana Mira hoje. E o programa da comunidade tem muita coisa legal pra você que tá aí do outro lado. Antes de mais nada, obrigada por todo mundo que tá ligado com a gente pelo Facebook. Quero mandar um beijo pro Flávio lá do Alvorada, cabeleireiro lá do Alvorada. Flávio, obrigada pela audiência aí no Facebook, viu? Muito obrigada a todo mundo que tá na Zona Leste, Zona Norte, Zona Oeste. Você que tá aí do outro lado, o seu WhatsApp ligado online pra mandar sua foto, mandar seu vídeo pelo 993-27-6649. A gente tá aqui ligado junto com você. E olha, liga pra gente 3307-3951 e 3307-3952. Infelizmente, a cidade, o estado inteiro amanheceu hoje sob forte chuva. Uma chuva que trouxe muito problema. A gente daqui a pouco vai lá pro Rony Belchior. Vai lá pra Parintins pra saber como é que tá a situação de chuva lá na orla de Parintins. Que desde o início da semana a gente tem mostrado pra você que tá aí do outro lado, que Parintins vem sofrendo um problema danado por causa da orla que tá desabando, né? Tá desmoronando. E você que tá aí, que passou aí a manhã toda, a madrugada toda, enfrentando esse problema, manda seus vídeos, manda sua foto pro nosso WhatsApp que a gente tá aqui esperando por você. O 993-27-6649 pra gente poder mandar e mostrar pra todo mundo a situação da cidade, de todo o estado. Quem tá no interior, região metropolitana, que também passou um aperreio danado hoje por causa dessa chuva toda, essa chuvarada toda que caiu na cidade. Vamos lá que a gente tá ligado e contando com a sua participação e esperando por você que tá aí do outro lado. E olha, essa forte chuva atingiu Manaus desde a madrugada. E apesar da situação difícil, a defesa civil do município informou que 11 ocorrências foram registradas até o início dessa manhã. 11. Moradores de diferentes áreas da cidade denunciaram, no entanto, zonas de alagamento em outros pontos também. E a Bárbara Mitoso fez aí, logo nas primeiras horas de hoje, um apanhado pra entender e saber, e informar a você quais foram essas zonas que amanheceram hoje com vários pontos de alagamento. Bárbara Mitoso, traz as informações pra gente. Olha só, mais uma vez a gente veio ver uma denúncia da comunidade, porque com a forte chuva que desde a madrugada, desde as duas horas da manhã, está acontecendo em praticamente toda Manaus, aqui no Beco Nossa Senhora das Graças, parte do Hip Rap desabou. Olha só como é que tá a situação aqui dos moradores do Beco Nossa Senhora das Graças, no bairro Petrópolis, zona sul da capital. Essa parte do Hip Rap todinha aqui desabou e bem próximo. Você vê que é bem em frente a esta residência, você vê que é realmente uma situação perigosa, complicada para os moradores aqui da comunidade. Eles se reuniram, inclusive, mandaram vídeo para o programa Agora, mandaram vídeo para a TV em Tempo para poder denunciar essa situação, porque eles falaram que já faz muito tempo, mais de um ano, que essa parte do Hip Rap já estava cedendo, que eles já estavam solicitando aí reparos há cinco meses. Até teve um pequeno reparo, mas infelizmente não foi o suficiente, e como vocês viram, essa parte todinha do Hip Rap acabou desabando, acabou desmoronando. Vou falar aqui com os moradores, falar com essa senhora, que inclusive é a dona da residência, que fica bem em frente da parte onde desabou. Fica aí o medo, né, de desabar mais ainda, é perigoso, porque passa veículos aqui também, né? Tem criança aqui, nesse pedaço de onde a gente mora, tem criança, tem um monte de vizinhança que precisa dessa passagem aqui, entendeu? E eu estou muito preocupada por causa da minha casa, né? A senhora sabe que esse pedaço aí, cada vez que chover, ela vai desabar, né? Então, meu medo é esse. Com a chuva de hoje, você vê que agora já está bem mais tranquilo, né? A chuva já passou um pouquinho, você vê que não está tão alto aqui a água, mas segundo relatos dos moradores, por volta das duas horas da manhã, que foi quando começou aquela forte chuva, realmente estava completamente cheio, praticamente transbordando a água. E a gente vai falar aqui com esse senhor, que também é morador daqui há muito tempo, já desde quando começou o Ripe Rápido, eu já morava aqui, né? De quando ainda não era nem concreto, não era nem... Era realmente tudo madeira, era bem mais complicado. Era só um garapézinho que tinha aí, né? Depois vieram, fizeram isso aí, agora aconteceu isso aqui, e eu quero que o prefeito não dê para o esquecido, né? Porque isso aqui, se ele, por causa, fez isso aqui, aí eu repito para todo mundo, que se ela agar isso aqui, vai para todo mundo, ao frente de todo mundo, né? Ou então o prefeito olha para a gente, né? Porque o perigo que faz aqui, isso aqui desabata o dia, leva do pessoal, fechar isso aqui e vamos começar a acertar, né? É isso mesmo, olha só, então essa é a reivindicação da comunidade, a reivindicação das pessoas que moram aqui no Beco Nossa Senhora das Graças, no bairro Petrópolis, zona sul da capital, onde parte do hip-rap desabou, a forte chuva, ainda mais agora, que é época de chuva mesmo, é que fica mais complicado, as pessoas acabam ficando à mercê aí dessa situação. Vou falar aqui com esse senhor também, como é seu nome? Meu nome é Getúlio Vardo, 65 anos de Petrópolis, conheço muito bem a realidade, aonde começa Petrópolis, aonde termina Petrópolis, e de uma tal maneira, esse problema, ele é muito antigo por não ter rede de esgoto do Petrópolis. Quando a água, todo dia deságua, vem pela Aristófalo Antônio, João de Mendonça, Couto Vale, ia dizer assim, tudo vem cá e tudo para cá. Então, realmente, eu estou solicitando ao senhor prefeito do nosso estado, que realmente sou um admirador do trabalho dele, só acho que ele está um pouco mal assessorado. Então, é preciso trabalhar o saneamento da Petrópolis. Petrópolis é um bairro abençoado, porque tem muita área ainda abandonada, e muita área que a gente desfruta de ver, mas realmente tem esse grande problema pelas autoridades que realmente passam e repassam para o outro. Olha só, essas são as reivindicações dos moradores aqui do bairro Nossa Senhora, do Beco, na verdade, Nossa Senhora das Graças, bairro Petrópolis. Como o senhor falou, não é somente esse Beco, mas todo o bairro está precisando de um olhar a mais dos órgãos públicos, e essa é a reivindicação dos moradores. Então, a gente espera que realmente esses órgãos públicos possam vir dar um jeitinho. A gente vê que os próprios moradores, olha só, estão tentando dar um jeitinho, estão tentando arrumar ali o encanamento, né, que acabou também sendo prejudicado com esse desabamento. E aí a gente fica no aguardo aí de uma resposta dos órgãos públicos. Volto com você. A Bárbara Mitoso, que traz as informações lá da Zona Sul, daqui a pouquinho a Bárbara Mitoso volta, trazendo outros detalhes ao vivo, lá do Armando Mendes, na Zona Leste de Manaus. Mas olha só, por causa dessa forte chuva, esse período de chuva que a gente enfrenta todos os anos, a Marinha do Brasil intensificou a fiscalização nos portos de Manaus. E o trabalho quer garantir a segurança de tripulantes e de passageiros. Quem vai contar os detalhes pra gente é a Samara Maciel. O trabalho começou no dia 15 de janeiro em todo o estado. Os principais alvos são as embarcações de recreio e turismo. Além da fiscalização, os inspetores também ensinam aos passageiros como agirem em situações de emergência. Prende só aqui na frente. Se eu pular na água dessa maneira, o que vai acontecer? O colete salvavidas vai ficar na superfície e eu vou pro fundo. Da última vez que eu fui lá pra minha mãe, o barco era pequeno e estava assim, quase chovendo, né? Então a gente colocou o colete por precaução. Essa fiscalização está acontecendo em todos os terminais portuários do estado. O objetivo é verificar o cumprimento de obrigatoriedades, como por exemplo o limite, a lotação e principalmente o uso e conservação de boias e coletes salvavidas. Esta lancha foi notificada porque os coletes estão mal conservados, velhos e sem apitos. O proprietário tem oito dias para apresentar defesa na capitania. O órgão ainda alerta que a falta deste equipamento implica na perda da licença de navegação. Se o comandante não providencia, não conseguir providenciar os coletes, a embarcação pode ser sim apreendida a bem da salvaguarda da vida das pessoas que fazem uso do tráfego com aviário. E quem necessita do transporte fluvial reconhece o quanto é importante o uso do colete. Um colete salvavidas pode fazer muita diferença na nossa vida. Como é que é o nome do colete? Como é que é o nome do colete? Salva vidas! O nome do colete é colete que salva vidas. Pode fazer toda a diferença? Não! Pode não faz toda a diferença! Porque no caso de uma embarcação dessa naufragar, só sobrevive quem está de colete. Não, mas tem o pessoal que sabe nadar? O pessoal que sabe nadar consegue. Eu já vi gente que sabia nadar e que morreu! Porque não aguenta a força da água. A água do Rio Negro é uma água pesada, é uma água que cansa e o fato ácida e o fato de você saber nadar não significa que você vai conseguir chegar ou vai ter fôlego para chegar até a margem mais próxima, até a beira mais próxima. Então o colete salva vidas é para isso, para salvar vidas. E obviamente que um comandante de uma embarcação que deixa colete em péssimas condições, sem apito para chamar o socorro em caso de um salvamento, sem flutuação, sem o poder de flutuação, vai acontecer o que com esse comandante? Esse comandante é um irresponsável. E olha, eu vou dizer para vocês, chuva no rio é igual mar, meu caboclo. Eu vou dizer para vocês uma coisa que eu já peguei, toró no rio, forma a onda. O banzeiro vira onda. Estou mentindo, Flávia Rodrigues? Flávia? Estou mentindo? Oh, Flávia Ribeiro. Eu estou mentindo? O banzeiro vira onda, papai. O banzeiro vira embarcação. Vira embarcação. E se você não estiver preparado com um colete de salva-vidas, vai acontecer o que? Vai perder a vida. Vai perder a vida. Então, obviamente que você que é passageiro, você que é passageiro, tem uma única obrigação quando entra numa embarcação. Aliás, tem duas. Primeiro, vê se essa embarcação não está superlotada, porque se estiver superlotada, não pense duas vezes. Não pense duas vezes e chame a capitania. Embarcação superlotada é embarcação em risco iminente de naufrágio. Acabou. E segundo, pega o teu colete de salva-vidas e se agarra nele. Se agarra, não vai nessa confiança. Ou você nunca ouviu falar de uma embarcação que naufragou no nosso Rio Negro? Nunca ouviu falar numa embarcação? Nunca ouviu falar numa lancha que naufragou e morreu gente afogada? Nunca ouviu falar? Vai sempre acreditar que vai acontecer no vizinho e que não vai acontecer aí na tua casa, na tua vida? Então, não vacila. Entrou numa embarcação, olhou ali. Opa, está com superlotação essa embarcação. O comandante vai arriscar a vida da gente com um monte de gente? Ou tu vai perder, vai ficar com vergonhinha e vai perder a oportunidade de salvar a vida de um monte de gente? E segundo, pega o colete e se atraca nele. E atenção para ver se o colete está em boas condições. Porque se não tiver, é a mesma coisa que nada. E olha, a gente volta a falar de chuva. Ainda há pouco a Bárbara Mitoso entrou lá da zona sul da cidade do Petrópolis, falando de uma área de desmoronamento. E a gente continua falando dessa situação de chuva, porque choveu muito forte na cidade. E a gente vai lá para a zona leste. A Bárbara Mitoso vai trazer para a gente informações. Atenção, desculpa, Larry. A pessoa vai trazer informação para a gente, a Bárbara, lá da zona leste da cidade, do Armando Mendes. Deixa eu me organizar aqui, tá bom agora? Bárbara Mitoso, como é que está a situação aí na zona leste, no Armando Mendes? Olá, Márcia. Bom dia. Bom dia para você que acompanha o programa agora. Exatamente. Estamos aqui no bairro Armando Mendes, na rua Gregório. Márcia, você está me vendo aqui dentro de uma casa, dentro de um quarto. Por quê? Eu quero mostrar para você como é que está a casa dessa senhora, a dona Fátima, que permitiu a gente entrar na casa dela. Vou pedir para o Edly mostrar o chão, porque olha só onde que a gente está, Márcia. A casa está alagada ainda. A chuva já passou, mas a casa ainda está debaixo d'água mesmo, viu, Márcia? Você vê que realmente é uma situação complicada em que a dona Fátima vive. E isso não é de hoje. Ela estava contando para mim aqui, antes de a gente entrar ao vivo, que isso já é de muito tempo, que ela já perdeu vários móveis, que ela já teve muito prejuízo por conta da chuva. E essa noite não foi diferente. Essa noite ela não dormiu, na verdade, desde a madrugada. Ela não conseguiu dormir, porque realmente ela fica aí tensa, né? Fica com muito medo do que pode acontecer. Porque não é só a questão dos bens materiais, né, Márcia? Também tem a questão da própria saúde. Não se sabe, porque aqui ela já falou, já me falaram aqui, que tem bicho também. Então é muito complicado, né, dona Fátima? A senhora fica com receio, não conseguiu dormir toda essa madrugada por conta dessa chuva. Exatamente, né? Então eu peço ajuda, né, das autoridades que olhem aqui por nós, por mim aqui nesse pedaço aqui do Armando Mendes. Porque aqui a laga, qualquer chuvinha laga, né, como vocês estão vendo, eu já perdi tudo, né? Eu não tenho quase nada. Esse aqui foi meu último guarda-roupa que foi destruída e eu mandei fazer isso aqui, né? Para mim colocar pelo menos as roupas aqui, né? Então já veio o prosa minha aqui, eu tenho até a numeração aí na frente, né? A defesa civil já esteve aqui, mas nada foi feito, né? Então eu peço que as autoridades façam alguma coisa, né, aqui. Esse garapé aí não é limpo, as autoridades não vêm buscar limpar, fazer drenagem, fazer alguma coisa por nós aqui, né? Eu peço que as autoridades cabíveis venham aqui e façam alguma coisa, né? Porque eu não aguento mais, não estou mais suportando essa situação. E aí, Márcia, a dona Fátima estava me falando que aqui é só ela e o filho dela. E o filho dela sai muito cedo para trabalhar e hoje, mesmo em meio àquela chuva, chuva forte, que inclusive, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, 74,5 milímetros de chuva nesse período aí, aproximadamente 7 horas de chuva intensa. Então você imagina a situação da dona Fátima, do filho dela, tendo que sair 5 horas da manhã no meio daquela chuva forte para poder ir trabalhar. E aí a gente vai mostrar aqui fora também da casa, que a casa você vê que está toda alagada, tem toda uma situação, ela ainda fez... Mostra aqui, Adeline, por favor. Ela fez aqui, colocou uns tubos aqui para tentar fazer com que a água escoe para fora, né? Para que ela tenha esse refúgio aí para que a água possa escoar para fora, para que não fique totalmente alagada. Se não tivesse isso aqui, provavelmente estaria mais alagado, né? Não é isso, dona Fátima? Exatamente, para esgotar a água mais rápido, né? Porque senão eu não aguento, eu não tenho força para estar todo o tempo tirando água aqui no balde, né? Aí você vê a situação dessa moradora, a irmã dela aqui também, que mora aqui próximo, né? Dona Dora Alice, que também vive aí com essa tensão, com essa situação, porque estamos em época de chuva, né, Márcia? Então realmente fica todo mundo preocupado com essa situação, porque o Igarapé realmente transborda, né, dona Dora? É uma situação muito difícil aqui para nós, né? Eu moro aqui do lado também, vi a situação da minha irmã aqui, moro aqui do lado também, muita lama lá, se vocês forem filmar lá, vocês vão ver muita lama. Aqui, meu Deus, as autoridades, elas têm que ver, porque isso aqui é muito antigo, é muito tempo isso aqui, essa situação aqui que está passando aqui, nós estamos passando, estamos vivendo. Ela fez essa ponte aqui porque a ponte caiu, né? Aí fez uma nova aqui, provisória, mas não sei até quando. Se as autoridades olhar com carinho para nós aqui... Foram vocês mesmos que fizeram a ponte? Foi nós mesmos, fizemos aqui essa ponte, porque a situação aqui está muito difícil, né? Aí no programa aí da Márcia Lasmar, passa cada situação que a gente vê, porque a gente assiste o programa dela, né? E eu quero mandar um abraço para ela também. E a situação aqui é muito difícil. Olha, vocês veem aí na minha casa aí onde eu moro, ó, só lama, só lama aí, ó. Então tá assim, nós estamos assim, como ela falou, pedindo que a Defesa Civil venha ver aqui por nós, venha com carinho olhar a nossa situação aqui, né? Que nós estamos passando aqui, essa noite, essa noite na madrugada foi noite de muita chuva, e alagamento de casa, olha aqui como fica aqui a situação. Tudo sujo, só lama, né? Que as autoridades vêm ver com carinho a nossa situação aqui. Nós não podemos sair aqui de madrugada, se não for com uma bota, para que nós venhamos predicar nossos pés. Então é essa a nossa situação que vocês estão vendo, né? Olha só, Márcia, realmente essa é a reivindicação. E não são só aqui a dona Fátima, a dona Doralice, que estão preocupadas, que estão reivindicando aí, que as autoridades venham dar uma olhada por conta desse garapé que transborda, principalmente em época de chuva. A gente está andando aqui para poder mostrar para você a rua, porque a rua também alaga, ela alaga totalmente, viu, Márcia? Essa parte aqui do comércio, onde a gente vai mostrar, ela também já alagou. A forte chuva de hoje, ela na verdade não chegou a entrar no estabelecimento, mas chegou perto, né? Você vê que está molhado, está tudo molhado aqui, porque a chuva quase entra, né, dona Doralice? E por pouco não entrou, porque ali até que ele tem um degrau lá e não entrou, sim. Mas aqui ficou inundada, essa rua aqui ficou inundada. Nós estamos precisando, assim, de alguém que venha tirar a lama aí, que fica acumulada em excesso, os bueiros entupidos, tanto, tanta coisa, isso aqui, tudo nas imediações aqui do Armando Mendes, pegando a Sharpe, né? Então, a Sharpe também está comprometida. Tanto tem que olhar para nós, como a Sharpe também. Olha aí, a dona Doralice fala não só aqui, né, da rua Gregório, no bairro Armando Mendes, mas também da comunidade da Sharpe, que é outra área que a gente sabe que alaga, né? Olha só, Márcia, aqui é o Igarapé, que tem na rua, né, passa, na verdade, por debaixo dessa rua, da rua Gregório, e você vê que está super cheia, né? Está super cheio o Igarapé, realmente, e segundo os moradores, nessa chuva, alagou isso aqui tudinho. Praticamente nem se via rua, era como se fosse o Igarapé nessa parte todinha, viu, Márcia? E não só isso, os moradores também já falaram para mim que aqui tem jacaré, cobra, simplesmente, além de alagar, além de ter o prejuízo de perder as coisas, de realmente ter aí seus móveis, seus bens perdidos por conta da chuva, por conta desse alagamento, também tem a questão de se preocupar com essa questão dos animais, né? Isso, eu estou aqui com outra moradora, que eu também conversei um pouco mais cedo com ela, Márcia, que ela estava me contando da situação dela, contando que ela também tem esse estabelecimento que já alagou, já teve chuva aqui, alaga mesmo, você já perdeu várias coisas também aqui na sua casa, né? Eu já perdi máquina de costura, porque molhou, o pé rojou, e toda vez que chove, essa preocupação, porque a água entra dentro de casa, alaga minhas coisas, inclusive tem cobra, jacaré, porque já foi visto, já foi filmado, não tem no meu celular, porque mexer, a criança mexida apagou, a filmagem do jacaré, mas está aqui a vizinha de prova, que a gente vê jacaré aqui na frente, e já passou uma cobra lá no meu banheiro, então eu tenho muito medo, até a minha pequenininha casinha já tem bastante tempo, eu tenho medo de uma enxorrada forte e ela riar e desabar comigo aqui dentro. A senhora já mora aqui há quanto tempo? Há 21 anos. E há 21 anos a senhora passa por essa situação de que quando chove, quando tem essa época de chuva, fica com medo, com essa tensão, se vai perder suas coisas, como é que vai ser, né? É, na verdade, veio começar a alagar há 8 anos para cá, não alagava, até que minha casa vivia encerada, arrumadinha, depois há 8 anos para cá que começou a alagar, toda chuva forte alaga, a rua aqui fica inundada, tem essa poça aqui na frente, quando os carros passam, você joga água aqui, às vezes molha nossas roupas que estão aqui expostas para vender, e é um prejuízo total, porque toda vez a gente tem que lavar as roupas e vender roupa lavada, lava e seca, lava e seca, vender uma roupa assim, a gente fica no prejuízo, né? Então é difícil, eu queria muito que os árvores competentes do governo tirassem a gente daqui, porque já faz 7 anos que fizeram a instituição do Prasmin, e até agora nada, o Prasmin não passa, e a gente fica aqui toda vez que vem chuva, a gente fica na expectativa de que um dia eles possam tirar a gente daqui. Olha só, Márcia, reivindicação da comunidade, comunidade, o programa agora é o programa da comunidade, a gente vai mostrando sempre as reivindicações das pessoas, porque é isso que a gente faz, né? É isso que a gente precisa fazer, é dar voz para a comunidade. A gente vai entrar aqui, o Ed, ele vai mostrar para você como é que é a situação das pessoas que moram aqui, você vê, é um pouquinho difícil, inclusive, de andar aqui, viu, Márcia? É um pouquinho complicado, a gente fica com medo, inclusive, a gente conversando com os moradores aqui perto, já falaram que crianças já caíram aqui, já caíram dessa altura, tem aqui aproximadamente uns 2 metros, mais ou menos, de altura, e não só isso, Márcia, olha só a correnteza, agora está tranquilo, agora não está tão forte, mas na hora da chuva mesmo, da chuva forte, essa correnteza aqui, ela é muito forte, já é capaz, inclusive, de levar a criança mesmo, então, tem que ter muito cuidado, é perigoso, com certeza, viver aqui não é fácil, né, Márcia? É perigoso bastante, e não só isso, os moradores chegaram a me falar que foram eles mesmos que construíram essa ponte, essa ponte de madeira aqui, foram os próprios moradores que se juntaram e fizeram a ponte, e construíram a ponte, então, eles também estavam pedindo, estavam me falando, pedindo para que as autoridades pudessem olhar com relação a isso, com relação a infraestrutura, com relação a saneamento básico, enfim, Márcia, são diversos pontos que eles estão aí reivindicando e pedindo ajuda do poder público. Volto com você, Márcia. Obrigada, Bárbara Mitoso, que traz aí o que está acontecendo na cidade, por causa dessa chuvarada que caiu, e caiu desde a madrugada. A Defesa Civil, a Bárbara está ali trazendo informações para a gente, do Armando Mendes, a Defesa Civil informou que está circulando a cidade, toda a capital amazonense, para poder verificar se existe alguma outra ocorrência. Até agora, até o momento, 11 ocorrências foram registradas pela Defesa Civil. Bárbara Mitoso, muito obrigada, com quaisquer outras informações, a gente volta com você aí da Zona Leste, tá? E olha, por falar em outras informações, você que está aí do outro lado e que também passou por problema, também pode mandar para o nosso WhatsApp, 993276649, manda vídeo, manda foto, fica à vontade, para poder registrar a problemática que você está enfrentando por causa dessa forte chuva que caiu na cidade. Mas, programa da comunidade não é só agonia, aqui também tem coisa boa, o Emerson Santos traz um recadinho para a gente do Minuto Oferta. Eu estou diretamente do Suma Uma Park Shopping, ao vivo, diretamente da Direcional, para bater um papo sério com você, nosso telespectador. Você que está no aluguel, você que não tem a sua casa própria, não tem o seu apartamento, chegou o dia, chegou a hora, vamos falar de coisas maravilhosas que você precisa ter, oportunidades também que você precisa ter. Está aqui a Shirley, que é a coordenadora de vendas daqui da Direcional. Shirley, que maravilha, que notícia boa para os nossos telespectadores. Primeiramente, bom dia, bom dia, sejam bem-vindos outra vez à nossa loja. Então, a gente está aí, fora todas as novidades que a Direcional vem trazendo, a gente está com o nosso Parque Ville Jasmim, o nosso bairro planejado, que está abrindo para vendas sábado agora, dia 25 e 26. Então, os primeiros clientes que vierem vão ter prioridade na escolha das unidades. Assim, um empreendimento maravilhoso, completo, que a gente vai poder ver agora, né? Isso mesmo, vem comigo. Já pensou você morando num bairro planejado, com todo o conforto, segurança, que a sua família precisa e merece? Pois é, senhoras e senhores, não percam a oportunidade para você morar no seu cantinho. Coisa boa, hein? Ah, sim, as pessoas estão vindo visitar, a procura está muito grande, a aceitação, o bairro planejado é maravilhoso, as pessoas precisam vir para conhecer o projeto. A gente tem aqui o nosso decorado, a gente tem a Caixa Econômica aprovando crédito na hora, então 25 e 26, não perde. Vem aqui na nossa loja, no Suma Uma, aprovar o teu crédito e começar o ano de apartamento novo, né? Que maravilha! Agora vem comigo, telespectador, Shirley e também os nossos amigos que estão nos assistindo, que querem, é claro, ter essa oportunidade de ter o seu apartamento. Deixa eu te mostrar aqui um planejado para você ter uma ideia. Primeiro que eu quero falar de corredor, que não tem aquele corredor extenso, que vai embora, não tem não, viu? Na Direcional não tem isso, é aproveitado cada cantinho, cada espaço. Agora, Shirley, me fala das formas de pagamento, essa oportunidade que vocês têm. Então, além dos nossos produtos aí entrarem na modalidade do Minha Casa Minha Vida, a gente está parcelando a entrada desse apartamento, do Jasmine, em até 48 vezes. Então, assim, é uma oportunidade maravilhosa. E a Direcional está dando de presente para esses primeiros clientes, piso laminado no apartamento e cerâmica nas áreas molhadas. Então, é para aproveitar, é um presentão e o preço também está muito especial. Assim, é para sair de apartamento novo mesmo. Quem recebe quanto dá para comprar esse apartamento? A partir de como? Olha, um cliente com uma renda a partir de R$ 1.800,00, que tem a FGTS, ou que tem uma poupança, ele já pode comprar. Mas eu aconselho a vir até a nossa loja para fazer análise de crédito na Caixa Econômica. Aqui a gente vê os valores certinhos, mas são as menores taxas de juros e a entrada super facilitada. Maravilha, Shirley. Muito obrigado pelas suas informações, notícias maravilhosas para você. Não perder a oportunidade, se libertar, sair do aluguel. Chegou o dia, chegou a hora, vem, dá uma passadinha aqui. Eu tenho certeza absoluta que você vai realizar não só o seu sonho, como também o sonho da sua família. Chegou o dia de você parar de pagar aluguel. Chegou o dia de você comprar o seu apartamento e realizar o seu sonho. Bairro Planejado, só na Direcional. Volto contigo, Márcia. Olha, me deu vontade de comprar um apartamento. Dá para eu comprar também? Dá, dá para todo mundo comprar. Corre para cá. Bora fazer a tua análise? Bora, bora, bora. Volto contigo, Márcia, que eu vou fazer a minha análise. Volto contigo. Joga para mim, joga para mim o meu apartamento, eu comprei na Direcional também, tá? Só para deixar muito claro aqui. São 11 horas e 35 minutos, esse Emerson Santos é muito cheio de graça, né? Cheio de gracinha. Você que tem doutorado, participa do programa, liga para a gente, 3307-3951-3307-3952 e conta principalmente como é que está a situação aí na sua zona da cidade, zona leste, zona norte, zona centro-oeste, tudo que está acontecendo por aí por causa dessa forte chuva que caiu na cidade logo durante a madrugada. A madrugada inteira ficou chovendo muito. Eu cheguei aqui à TV por volta de 7 horas, 7 e pouquinho da manhã, uma chuva torrencial e a gente já trouxe informações do Petrópolis, trouxemos informações do Armando Mendes com a Bárbara Mitoso ao vivo, inclusive. E se você também passou a perreio por aí, manda para a gente pelo nosso WhatsApp, 99327-6649. Sabe por quê? A Defesa Civil está em campo. A Defesa Civil está rodando as zonas da cidade para poder trazer informações e principalmente cuidar de você, atender a possíveis ocorrências que estejam em andamento ou que já aconteceram nas primeiras horas da manhã dessa terça-feira. Então, manda para a gente um recado que a gente reclama com a Defesa Civil também. O Vanderlei Modesto deu um mergulho, um mergulho. Ele mergulhou em uma piscina natural no meio do distrito, das ruas do Distrito Industrial. Que história é essa? Mostra para mim as imagens aí do Vanderlei Modesto. Olha o Vanderlei Modesto abusado. O Vanderlei passa, vê um buraco, passa uma perreio. Olha só isso, gente. Uma cratera, uma cratera. É assim que está o Distrito Industrial, que até agora ninguém sabe a competência azul. É competência do governo federal, competência do Estado. O pessoal, aqui é a estrada do Marapatá. Olha aí. E veja só. Empresários, pessoal carregando cimento, carregando petróleo. E lá vem mais outro carro ali. Agora... É, é assim que está a situação. Como é que terminou essa história? A gente vai ver agora com o Vanderlei Modesto. Eu quero saber tudo, do início ao fim. E principalmente, como é que o Vanderlei Modesto terminou essa história aí. E principalmente, de quem é a responsabilidade do Distrito Industrial. Distrito Industrial, para todos os efeitos. Quem administra o Distrito Industrial é a SUFRAMA. Então, a responsabilidade é do governo federal. Mas, os outros entes da federação também podem assumir essa responsabilidade, desde que seja para resolver o problema do povo. Afinal de contas, é ele que passa esse aperreio. É o povo que fica nessa dificuldade. Vanderlei Modesto, cadê? Traz para mim e conta essa história. Porque depois a gente vai comentar e eu quero a sua participação, viu? Afinal de contas, quem é que vai resolver o problema do Distrito Industrial? Quem é que vai resolver o problema dessas crateras que existem e não é de hoje no Distrito Industrial? Vanderlei Modesto, me conta essa história. Com imagens de Shell, reportagem de Vanderlei Modesto, o Homem do Sapato Azul. Nós falamos aqui da estrada do Marapatá. Parque Industrial, Manaus, Amazonas, Brasil. Vejam só as condições dessa pista. Aliás, aqui em Manaus, a pista do Marapatá é batizada como a mais nova piscina pública da capital do estado do Amazonas. Mas ninguém sabe a quem pertence o parque industrial. Se é ao governo municipal, se é estadual, se é federal. Por enquanto, a situação é essa aqui, ó. É chegar, sentar aqui, ó. E aí, meu amigo? Toma banho aqui, ó. Toma banho, porque... Essa é a realidade das carretas que transportam o petróleo. Das carretas que conduz os produtos elétricos e eletrônicos e dos carros pequenos que passam por aqui. É uma dificuldade, é uma situação difícil. Eu vou tentar falar com esse carreteiro aqui. Beleza, cuidado. Ei! É, rapaz! Deixa eu tentar falar com esse homem aqui. Opa! Meu amigão! Como é que é passar por aqui, hein? Rapaz, dificuldade, ó. Nunca ajeita. Ajeita dois, três de uma semana, joga só uma pissarra e não bota... Há quanto tempo isso tá assim? Ixi! Tá o ano todinho, ano passado, todinho. O ano passado, né? Todo. Se tu souber que tá com mais de três anos isso aí... Ixi, é meu, tá com dois anos que eu puxo aqui e sempre foi assim, aqui e ali... Sempre assim, né? O que é que você conduz aí? Cimento. Cimento, né? Tem uma faca com cimento aí embaixo aí. Olha só, tem outro cidadão que tá passando por aqui. Cidadão, o senhor sempre passa por aqui? Diariamente. Diariamente? Você é empresário? Sim. Me diz uma coisa, o meu é o seu nome? O Ellison. O Ellison. Isso aqui pertence aqui ao governo municipal, estadual ou federal? Federal. Federal, né? Isso. É por isso que não ajeita, será? Não, porque o governo federal repassou a verba pra SUFRAMA, pra SUFRAMA repassar pra prefeitura pra fazer as obras, só que o prefeito, ele só fez o meia-boca lá nas vias principais e esqueceu aqui da gente. O senhor quer tomar banho não comigo? Não, porque eu vou visitar um cliente. Acertou, topo. Vamos lá, vamos lá. Olha só, Marcelo Armar, a nova piscina. Eita, olha aí, ó. E aqui tá bom, hein? A beleza, vamos lá. Uhul! Beleza aqui. Olha aí. É água pra todo lado. Meu amor de Deus. Acabou aqui o gel. Olha aí, olha aí. Ó. Gente, aqui é a estrada do Marapatá. E veja só. Empresários, pessoal carregando cimento, carregando petróleo. E lá vem mais outro carro ali. Agora, como é que passa por aqui, hein? Tá dificuldade. O pessoal, em dia de chuva, não consegue passar. Eu tô aqui, os carros passando aí. Olha só a situação aqui, como é que fica. Amigão! Como é que é passar por aqui, hein? É terrível, horrível. As nossas autoridades têm que tomar uma providência. Que tá cada vez pior. Eles falam que tão ajeitando, tão ajeitando. É a vida deles, meu irmão. Quer tomar banho, não? Não. Quer não? Depois, nós dois. De volta. Ai, Gisele. De sunga. Deixa eu falar ali com o pessoal aqui. Do caminhão aqui. Amigão, bora tomar banho? Bora. A piscina, vamos tomar banho aí. Isso, nova piscina, né? Nova piscina, mano. Quanto tempo? Isso é três anos, Salsinha. Três anos. Já quebrei aí um checho de mola aí quase todo. Trocando. Quem é que conserta quando quebra? Oi? Quem é que conserta quando quebra? A gente, passa aí, joga barro, joga concreto aí. Vai ver a chuva. Deixa eu ver o outro aqui. Meu Deus do céu. Olha aqui, gente. Pessoal aqui. É correio? É. Como é que tu parece um nativo? Como é que é passar? Eu sou apenas um rapaz latino. Bequeno Belchê, ó. Como é que é passar aí, Belchê? É difícil, é difícil. É todo dia isso aí. É tanto dinheiro e cadê? Cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro? Pergunta, senhor. É difícil. E a bronca é comigo, né? Me diz uma coisa. Como é que é passar por aqui, menino? É intransitável, irmão. Intransitável. Intransitável. É intrafegável. É intrafegável porque a massa, até as rodas do carro, o ar do carro desse aqui está todo empenado, irmão. E quem é que conserta? O rapaz é o patrão, ó. Cai tudo nas costas do patrão. Vai lá. Olha só, gente. Passa aí por dentro que eu quero ver. Meu Deus do céu. Eu já... E essa parte aqui está esquecida. Tem aquela do lado da ronda ali, eu não sei como chama. Aquela lá, ajeitaram só uma banda. É, ajeitaram uma banda, o outro lado está assim mesmo. É, ajeitaram só um pedaço. É, só um pedaço. Shell, eu acho que eu vou ter que jogar essa roupa fora. Tu vai ter que te jogar aí fora. Doidinho. É mesmo? Massa, vamos lá, Massa. Olha aí, ó. Olha só. É aqui, gente. Estrada do Marapatá. Olha aí. Olha como é que está a situação aqui. Ó. É. Intrafegável essa situação aqui. Vou ficar por aqui tomando meu banho. O chão já vai. Tchau, chapadinha. Deixa comigo. Lá o microfone. Pelo amor de Deus. Cortaram a parte que ele tirou a camisa. Ele tirou a camisa. Ele ficou só de calça. Olha, obviamente que o Vanderlei é um piadista, é uma pessoa super bem-humorada, faz brincadeira mesmo com o que tem de pior, infelizmente, na cidade. E a gente está vendo uma grande de uma piada que é para a gente não chorar. Porque aquela velha história, é melhor rir do que chorar, né? Só que eu vou te dizer uma coisa. Eu que conheço aquelas ruas do distrito, essencialmente naquela parte ali do Japiim, aquela parte que fica ali da Seduc, que a gente pega ali para a esquerda, que passa pelo Acácias, pelo Nova República e que também tinha uma buraqueira enorme. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nós temos uma Zona Franca, protegida pela Constituição Federal. E nós vemos todos os dias as autoridades tentando defender a Zona Franca, mantendo os incentivos fiscais. Agora, esse ano, mais uma ameaça à Zona Franca por causa do polo de concentrados, em que o presidente Jair Bolsonaro acabou diminuindo o desconto que as empresas recebem para poder manter a produção de concentrados aqui no estado do Amazonas, aqui na cidade de Manaus. E uma infelicidade, a gente pegar uma empresa multinacional, uma empresa multinacional, não estou falando do polo de concentrados, estou falando no geral, como a gente tem polo de duas rodas, de eletrônicos, pegar uma empresa que é multinacional, aí ela visita a região norte, visita o Amazonas. A empresa vem aqui para o Amazonas, vamos lá na Zona Franca para dar uma olhada, né? Vamos lá na Zona Franca para dar uma olhada, porque eu vou investir e vou ficar lá na Zona Franca, lá no Amazonas, pelos próximos 10 anos, porque a empresa multinacional se programa assim. Ela se programa para 5 anos, para 10 anos, para 15 anos. Ela tem que estabelecer ali empregos, tem que fixar residências de alguns funcionários, pelo menos os que são os cabeças, que são os CEOs, e aí ela vê uma estrada como essa. É uma vergonha para a gente. Como é que a gente briga mundialmente? O Amazonas é conhecido mundialmente? A Zona Franca é conhecida mundialmente? Eu não estou falando uma besteira, estou, senão não tinha o quê? Multinacionais estabelecidas aqui no polo industrial. E a gente oferece isso para essas empresas. Olha só, isso é uma vergonha, viu? É isso aí, ó, é isso aí que você está vendo, que a gente oferece para as nossas empresas. E tudo isso por quê? Porque existe um impasse de quem é a responsabilidade para organizar a Zona Franca. As ruas que compõem a Zona Franca, que são as ruas onde as empresas estão estabelecidas, a maioria delas pelo menos. De quem é a responsabilidade? É do governo federal, por intermédio da SUFRAMA? É o Estado que tem que assumir esse pino? É o município, porque compete ao município fazer o asfaltamento das ruas da capital? De quem é a responsabilidade? Não se sabe até hoje e nesse embrólio, seguem as ruas se acabando e cada vez piorando mais por causa da chuva e da quantidade de chuva que cai. A gente tem um telespectador da comunidade, do programa da comunidade, na linha do programa, para poder falar com a gente aqui na linha do Agora. Eu quero ouvir a pessoa e principalmente saber de onde que ela fala comigo. Alô? Alô? Olá, muito bom dia para o senhor. Quem está falando? Bom dia. Carnavão. Você fala de onde? Eu falo da área do Distrito Industrial, Nova República. Nova República. Acabei de falar do Nova República. Nova República, que é um bairro que eu conheço, conheço bem, dentro do Distrito Industrial. Como é que está a situação aí para esse lado do Distrito Industrial? Porque o Nova República, só para você se situar, ele vem lá do Japií, é mais para a banda da Zona Sul, porque a gente sabe que as ruas do Distrito, elas englobam Zona Sul com Zona Norte, e aí a gente pega aquele emaranhado todo de rua ali. Você mora para o Nova República, que é um pouquinho mais para a Zona Sul, não é isso? Isso. Na verdade, com a nova nomenclatura que eles fizeram aí, eles agregaram Nova República com o Japií. Então, praticamente, ficou só uma área, é uma área só. Então, eu queria falar a respeito do que você estava falando, a respeito de quem é a competência. Você é bem informada, e eu sei disso, de que recentemente, e no último mandato da senhora gestora lá, a Rebeca Garcia, ela fez um acordo de revitalização junto com a Prefeitura. Assim como foi feito recentemente e acompanhado pelo Ministério Público Federal, por envolver dinheiro federal, também um novo acordo para a revitalização de toda a área industrial ali, abrangente daquela área. Mesmo porque o maior centro de concentração de pessoas está localizado nessas áreas, onde grande fluxo de transportes especiais dirige para trazer e levar os seus colaboradores da indústria para as suas casas. O que acontece é que desde a primeira gestão que foi feita essa parceria, foi feita uma maquiagem em todas essas vias ali. Não foi feito o que foi acordado. E eu fico a imaginar e a pensar, e indignado com isso, aonde é que o Ministério entra? Porque ele está lá só como figura participante, porque não está com um atuante exigindo que se cumpra aquilo que foi rezado no contrato. Ministério Público, que além de parte do contrato, como o senhor está falando, também é fiscal da lei e ele teria que fiscalizar não só a legislação, mas o que é de obrigação dos entes da federação. E eu não estou aqui me atendo a nenhum ente da federação especificamente, estou falando de todos os entes da federação, tanto federal, estadual como municipal. Continue sua história. Então, eu quero salientar para o gestor da presidência da Suprama, que ele é um militar e o militar não pactula com esses tipos de situações envolvendo em política. Desde quando a FIGAS, que foi a gestora de canalizar a suboração de gás aqui nessa região, desde quando ela entrou, ela destruiu praticamente todas as colas ou rotatórias resistentes nas vias Curitiz, Oitiz e dali por diante. Tem uma via que faz fundo com a empresa FIG, que entra ali no rumo da roda, pega logo a direita ali. Desde quando essa empresa entrou, essa rua ficou abandonada. Recentemente, agora, se instalou lá uma empresa de carretas e eles fazem o que querem. Não há fiscalização e o meu ponto de vista é o seguinte, todas as indústrias pagam seus impostos municipais, estaduais e federais. Então, eu não vejo porquê, há dúvida nisso, de quem é a gestão, a competência de fazer. A gestão, a competência é do governo municipal e estadual, porque todos os dois recolhem. E a falta de gerenciamento, de responsabilidade para a questão é do município, que recolhe e não faz por onde tem que fazer. Obrigada, telespectador, que entrou no nosso programa hoje para trazer informações pontuais. É isso que eu disse para você. O telespectador do programa da comunidade é bem informado, sabe o que está dizendo, sabe o que está falando. Já baseada na informação que o telespectador trouxe para a gente, a gente já diz para você que está aí do outro lado, que houve um contato com a Secretaria Municipal de Infraestrutura, para que a Semif nos informe que providências ela vai tomar com relação a essas ruas do distrito e se vai manter essa parceria, porque nós sabemos que a Prefeitura já fez algumas reformas na Bola da Suframa, inclusive estive na Bola da Suframa acompanhando essa reforma da Bola da Suframa. Para você que está aí do outro lado sabe que a Bola da Suframa também faz parte do Distrito Industrial, então a gente já acompanha. E não sabe aqui se vai também seguir com as reformas e com o reparo das ruas do endereço aqui que o Wanderlei Modesto traz para a gente e que fez essa brincadeira aí para tentar dar uma amenizada na problemática que as pessoas sofrem ali no Distrito Industrial. Dado o recado para você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, venha aqui comigo que a gente sabe que essa chuvarada toda está tirando o sossego e a paz mesmo de quem está morando no Distrito, no Armando Mendes, na Zona Leste, na Zona Sul, na Zona Norte e principalmente também quem mora lá em Parintins. Lá em Parintins que a gente está acompanhando, que sabe que tem um problema sério para você que está aí do outro lado acompanhando a gente, sabe que a gente tem trazido durante toda a semana o problema da orla ali de Parintins, que uma cratera enorme se abriu lá em Parintins e destruiu o muro de arribo que já estava em construção para tentar diminuir a problemática ali da orla de Parintins. E uma cratera se abriu essa madrugada para piorar ainda mais a situação. Quem vai contar os detalhes para a gente dessa história é o Rony Belchior, que fala ao vivo com a gente lá da ilha. Bom dia, Rony. Bom dia, Márcia. Bom dia a todos que acompanham o programa da comunidade. Hoje, desta terça-feira, olha, Márcia, muita chuva aqui em Parintins. Desde ontem à noite, muita chuva aqui na ilha de Parintins. É, inviabilizando, inclusive, aqui muitos festejos de São Sebastião ficaram assim meio que prejudicados com tanta chuva aqui na cidade. Durante a madrugada também choveu bastante. Inclusive a previsão do tempo aqui para Parintins é de também de chuva no decorrer do dia com a máxima de 30 graus. Ou seja, isso para cá, para os nossos padrões de Parintins, é frio, tá? 30 graus. Tá certo? Bom, mas, Márcia, falando aqui da questão do muro de arrimo, a chuva, sem dúvidas, está atrapalhando bastante a obra. Inclusive, nesse momento, há uma pausa, pausa de intervalo dos funcionários da obra. Mas, ainda assim, na medida do possível, a obra vai avançando. Um problemínio apenas é um certo acúmulo de água que fica no muro pós-rio. Como choveu, a água da chuva escorreu para lá, então, os trabalhadores tiveram o trabalho, assim, de tirar essa água, exatamente, usando bombas, bombas d'água, né? Mas, fora isso, o único empecilho. Agora, Márcia, na semana passada, essa aqui é uma informação atualizando para você e a todos os telespectadores. Na semana passada, nós tivemos dois trabalhadores que, lamentavelmente, sofreram um acidente. De acordo com a informação oficial da Secretaria de Obras, que é quem está à frente dessa reconstrução do muro, esses dois trabalhadores foram encaminhados até o hospital da cidade, o hospital Geofre Coen, e não apresentaram, assim, nenhum quadro grave, né? Foram apenas para as observações, sendo liberados no mesmo dia e retornando no dia seguinte aqui para a obra. Nós fomos até o hospital e também aqui na obra, mas não quiseram nos informar o nome desses dois trabalhadores, mas nos garantiram que estão bem, que passam bem. Uma outra informação, para atualizar essa questão do muro de arrimo, é que o Ministério Público do Estado, a promotora, a coordenadora dos promotores a nível estadual, a doutora Leda Mara, solicitou da promotoria de Parintins que elabore um relatório exatamente sobre como que está sendo executada essa obra de reconstrução desse trecho do muro de arrimo, visto que a obra acontece mediante um decreto de emergência que foi publicado na semana passada pela Prefeitura de Parintins, ou seja, isentando qualquer possibilidade de realizar processo de licitação para a contratação dos serviços e os gastos. Um valor inicial de que a obra está orçada nesse momento em 2 milhões e 300 mil reais. E aí, então, a promotoria do Estado está avaliando, a promotora Eliana Guedes, aqui em Parintins, está avaliando, fez ainda pouco uma visita em Loco, está elaborando esse relatório, Márcia. O Rony Belchior, que traz as informações lá de Parintins, inclusive com esse acidente, ele disse aí que as duas pessoas envolvidas, os dois trabalhadores envolvidos no acidente estão bem, graças a Deus, né, Rony? E a gente acompanha aí todo esse trabalho que está sendo feito, agora não está chovendo na ilha, eu estou vendo aqui que não está chovendo, porque quando está chovendo... Isso, neste momento não. Quando está chovendo, o Rony entra chovendo mesmo, né, Rony? Exatamente, já peguei várias chuvas aqui ao vivo. Várias chuvas ao vivo da delegacia, daí, de todo quanto é canto. Rony, quaisquer outras informações traz para a gente, que a gente para o programa para poder receber você aqui. Muito obrigada, viu? Bom dia, bom dia para você. Bom dia, 11 horas e 56 minutos. Você viu aí que o Rony Belchior falou sobre os festejos de São Sebastião, que inclusive foram atrapalhados por causa de todo esse problema que Parintins está enfrentando e por causa da forte chuva que caiu também lá na ilha, viu? E a gente vai ver como é que foi a festa aqui em Manaus. Uma das comemorações de um dos maiores santos, maior devoção aqui no Amazonas, que é São Sebastião. O Tarcísio Lime acompanhou como foi toda essa festa ontem no centro da cidade, que a gente conversa agora com o Francisco. Vai, Tarcísio Lime, põe para mim no ar. A procissão percorreu as principais ruas do centro, jovens, idosos, famílias, todos unidos em um ato de fé. Segundo a Polícia Militar, pelo menos 10 mil pessoas participaram da homenagem ao santo. Tiana cumpre uma promessa e já participa da procissão há 19 anos. Eu cumpro essa promessa desde os meus 15 anos. É promessa da minha tia, que ela fez para mim, né? Por motivo de saúde, hoje eu cumpro e trago meu filho também comigo. São 19 anos já e pode contar para a gente se está dando certo a promessa que foi feita? Com toda certeza. Com toda certeza. E eu tenho certeza que se Deus quiser, São Sebastião permitir, eu vou cumprir até a minha velhice. As festividades do Santo Padroeiro dos Atletas e dos Soldados este ano trouxeram como tema São Sebastião. Ajuda-nos a ver, ouvir, ter dom e compaixão com a vida. A programação iniciou no último dia 11 e se encerrou nesta segunda-feira, dia 20, com uma missa campal aqui no Largo que traz o nome do santo homenageado, o Largo de São Sebastião. Essa foi a segunda vez da jovem Alessandra, que disse que a compaixão é o que tem faltado nos dias atuais. Preciso de muita compaixão, porque às vezes pessoas não têm piedade de outras pessoas e que precisa muito assim na terra. Na hora da missa, os fiéis que lotaram Largo eram só alegria e devoção. Dom Sérgio Castriani, arcebispo de Manaus, foi presença ilustre na celebração. E mesmo com pouca força, a rezou e fez o pedido de que a compaixão faça mais parte de nossas vidas. Dom Sérgio Castriani, tem que descansar o Dom Sérgio, né? Graças a Deus que deu tudo certo, ele estava lá rezando e trazendo muita alegria para os fiéis de São Sebastião. Mas agora chegou a hora, são 11 horas e 58 minutos. E você que está em doutorado, ligado com a gente, está na hora do nosso talento da comunidade. Vem pra cá, Beatriz Menezes! Olha que fofucha! Beatriz Menezes, tudo bem, Bia? Tudo. Tudo. Tem quantos anos? 11. Tem 11 anos, você dança desde quantos anos? 3. Desde os 3 aninhos? Foi você que pediu para sua mãe para poder... Foi. Você virar bailarina? Uhum. Por que você teve essa vontade? Ah, porque eu sempre, desde pequena, eu quis sempre dançar e... Sobe um pouquinho mais a mão, por causa do... Isso aqui é uma anteninha, sobe mais a mão e isso, está ótimo. Eu sempre quis dançar desde pequena e eu sempre quis dançar. Você mora onde hoje? Hoje eu moro em Campo Grande, mas eu vim aqui passar as férias, então eu estou no... São Judas. No São Judas. Então tu está fazendo o talento da comunidade lá do São Judas, né? São Judas, qual é a zona lá, ali perto do Parque 10? Qual é a zona ali? Acho que é zona centro-sul, é? Zona oeste? Zona centro-sul, São Judas é zona centro-sul. Você mora com quem? É... Agora, você está morando com o teu pai? A tia Natália Valentina. A tia Natália Valentina, gente. Minha filha. Tinha alguma mãe que eu estou com saudade. Vamos dançar então? Qual é a primeira música que você vai dançar? Antes de você dançar, vamos fazer a propaganda do teu Instagram, porque a Beatriz, além de ser bailarina, também é youtuber e tem um Instagram que foi hackeado. É muita maldade no coração do ser humano que hackeia o Instagram de uma criança. Vai hackear o Instagram. Não hackeia o Instagram de ninguém, mas se tiver que hackear, hackeia o Instagram de um adulto, pelo amor de Deus. Qual é o teu Instagram? É... Underline Beatriz, underline Menezes, underline. Arroba, underline Beatriz, com Z e tudo, né? Que a gente tem que falar. Beatriz, underline Menezes, com Z. Menezes. E tem outro underline, não? Underline. Underline Beatriz, underline Menezes. Underline. Underline de novo. A gente vai colocar aqui. Tá aqui, ó. Tá aí, ó. Underline Beatriz, underline Menezes. E lá no Instagram dela, você também confere o redirecionamento para o canal que ela tem no YouTube, porque ela tem um canal no YouTube que tem suas apresentações. É isso, Bia? É, tem... O que mais que tem lá? Tudo que eu gosto. Ai, tem vídeo de apresentação de balé, tem... um monte de coisa. Um monte de coisa. Então curte, dá aquele like e te segue, né? Se inscreve, né? Vamos dançar? Põe no like, bailarina, que ela vai dançar bailarina agora pra gente. Vai, Ricardo! Põe no like, bailarina, que ela vai dançar bailarina. E aí Põe no like, bailarina, que ela vai dançar bailarina. Põe no like, bailarina, que ela vai dançar bailarina. Ó, hold on, just one more day. Hold on, I know you'll find a way. Hold on, you've got stars in your eyes, so let's paint the sky. Ó, hold on, just one more time. Hold on, I'll be your reason why Hold on, you'll put stars in your eyes Let's paint the sky So let's paint the sky It's time to start remembering dreams Lift your eyes, see the things insane Vamos fazer parte do nosso talento da comunidade Vou pedir pro Ricardinho começar de novo a música Porque a Beatriz, a gente vai pro intervalo rapidinho Daqui a pouco a gente volta Mas a gente vai pro intervalo com a Beatriz dançando um pouquinho mais Bailarina é a música que ela tá dançando Não se esqueça, segue a Beatriz lá no Instagram E vai lá dar uma olhada nos vídeos dela no canal no YouTube Vamos dançar mais um pouquinho? Põe no ar e vai, vamos pro intervalo Daqui a pouco a gente volta Põe no ar e vai, vamos pro intervalo Hold on, I know you'll find a way Hold on, you'll put stars in your eyes So let's paint the sky Oh, hold on, just one more time Hold on, I'll be your reason why Hold on, I know you'll find a way 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 Hold on, I know you'll find a way